Não posso ver que triste, porque me mata Eu semblante infeliz, meu doce amor Me causa pena o pranto, que tu defama E se enche de angústia, meu coração Eu sofro mais que tudo, de quem tu esteve Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois amor duramos eternamente E se os mortos chamam, depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte, deixa cair Todo o tanto que mostra, com a tristeza Para que todos saibam, do teu querer Se morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história, do nosso amor Com minha alma cheia, de sentimento Escreverei com sangue, com pinta-sangue Do coração Nós dois amor duramos eternamente E se os mortos chamam, depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes Sobre o meu peito inerte, deixa cair Todo o tanto que mostra, tua tristeza Para que todos saibam, do teu querer E morreres primeiro, eu te prometo Escreverei a história, do nosso amor Com minha alma cheia, de sentimento Escreverei com sangue, com pinta-sangue Do coração Do coração Do coração Do coração Do coração Do coração Give me money Do coração Obrigado.